Olá, galerinha! Olá, amiguinhas! Olá, princesas! Hoje nós vamos montar uma decoração de mão e unhas super divertida e colorida com a Amigami e com as mini pérolas que vêm no conjunto de esmaltes mágicos das princesas Disney. E vamos comemorar o sucesso da decoração com o Kinder Ovo, edição sereias e com o Kinder Joy. Eu adoro cores e estou super curiosa para entender como tudo funciona. Eu sempre sonhei em customizar o meu próprio anel. O Christopher vai adorar tanta cor e criatividade. Bem, galerinha, podemos então começar montando o nosso Amigami. Esse Amigami é o anelzinho de tartaruga, que em breve iremos customizá-lo. E ele vem com a tartaruga de plástico, 4 papéis decorativos, 15 adesivos reutilizáveis, o enfeite de anel e a tampa. Podemos abrir e começar a montar. Rap 2, inscreva-se para muita diversão! Aqui é a tartaruguinha, a tampa e o anel. E aqui os adesivos, o manual de instruções que ensina como montar o nosso Amigami. E os 4 papéis decorativos e mãos à obra. Primeiro montamos a tartaruga. Podemos fechar o anel. E aqui está a nossa decoração. Agora podemos usar os adesivos para decorar como quisermos. Eu gosto dos olhos de estrela. Das flores. E o ursinho pode acompanhá-la também. Podemos colocar uma boca. Anteninhas. E uma estrela. E olha como ficou fofa a nossa tartaruga Amigami. Essa tartaruga vai ser sucesso total no fundo do mar. O príncipe encantado adora animais. E vai adorar este anel tartaruga customizado pela gente. Bem galerinha, agora chegou a segunda parte da nossa transformação. No momento eu estou usando os esmaltes mágicos das princesas Disney. Esses aqui. Que mudam de cor com o sol. Eu vou lá fora mostrar para vocês como funciona. E agora ao sol vocês podem observar a transformação dos esmaltes mágicos das princesas Disney. O verde com glitter agora é roxo com glitter. O lilás agora é violeta. O verde claro agora é roxo. E o amarelo agora é rosa. Super mágico! E apesar desses esmaltes serem lindos, eu estou com vontade de colocar pérolas nas unhas. E para isso eu vou usar esse kit também das princesas Disney. Me acompanhem! Ele vem com esmalte da Ariel, que de verde fica roxo ao sol. E ele vem com esmalte da Rapunzel, que de lilás fica roxo ao sol. Mas o que eu quero mesmo são as mini pérolas. Que vem nas cores verde, rosa claro, rosa choque e roxo. E podemos aplicar as mini pérolas em todas as unhas. Para aplicar basta colocar uma camada bem grossa de esmalte e jogar as mini pérolas, que elas grudam na unha com esmalte. Eu vou começar pelo verde. Super simples! Também nessa unha. E com esmalte da Rapunzel, eu posso fazer as outras três cores. Aqui o rosa choque, também nessa unha. E nessa. Agora o rosa é claro. E o roxo. Agora a última unha. E podemos observar o resultado. Divertido, colorido e super fashion. Até o Papai Pig vai achar legal essa decoração de unha. O Buzz e todos os meus amigos de Toy Story vão achar isso tudo muito fashion. Todas essas cores vão fazer muito sucesso no galinheiro. Galerinha, podemos então comemorar o nosso novo look com um Kinder Joy e um Kinder Ovo, coleção sereias. Vamos começar com um Kinder Joy. Aqui a espátula para comer. Desse lado, um brinquedo. Vamos ver como funciona. Aqui o folhetinho explicativo. E ele é um lançador de rodas. Primeiro instalamos o adesivo. Depois encaixamos a roda na base. E aqui encaixamos o lançador. E vamos lançar. Preparar. Apontar. Vai! E a roda vai muito rápido e muito longe. E agora podemos passar para o nosso Kinder Ovo, coleção sereias. Vamos abrir. Qual será a surpresa? Temos uma estrela. Um peixe rosa. A outra parte do peixe. E aqui o folhetinho explicativo. Encaixamos. Encaixamos na base para ter essa linda escultura de peixe. Vamos montar. Olha que peixinha linda. E ela combina com a nossa tartaruguinha. E com o nosso novo esmalte com mini pérolas. Galerinha, muito obrigada por assistir aos nossos vídeos com Amigami e Princesas Disney. E fiquem ligados para muito mais diversão aqui no Happy Toys. Happy Toys. Aprenda brincando. E inscreva-se para mais diversão. O que você acha de convidarmos a galinha pintadinha para cantar com a gente? Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Basta colocar uma camada bem grossa de esmalte e jogar as mini pérolas, que elas grudam na unha com esmalte. Eu vou começar pelo verde. Super simples. Também nessa unha. E com o esmalte da Rapunzel, eu posso fazer as outras três cores. Aqui o rosa choque. Também nessa unha. E nessa. Agora o rosa é claro. Agora o rosa é claro. E o roxo. Agora a última unha. E podemos observar o resultado. Divertido, colorido e super fashion. Até o papai pig vai achar legal essa decoração de unha. O Buzz e todos os meus amigos de Toy Story vão achar isso tudo muito fashion. Todas essas cores vão fazer muito sucesso no galinheiro. Galerinha, podemos então comemorar o nosso novo look com um Kinder Joy e um Kinder Ovo coleção sereias. Vamos começar com um Kinder Joy. Aqui a espátula para comer. Desse lado, um brinquedo. Vamos ver como funciona. Aqui o folhetinho explicativo. E ele é um lançador de rodas. Primeiro instalamos o adesivo. Depois encaixamos a roda na base. E aqui encaixamos o lançador. E vamos lançar. Preparar. Apontar. Vai! E a roda vai muito rápido e muito longe. E agora podemos passar para o nosso Kinder Ovo coleção sereias. Vamos abrir. Qual será a surpresa? Temos uma estrela. Um peixe rosa. Tenta pela gente. Bem, galerinha. Agora chegou a segunda parte da nossa transformação. No momento, eu estou usando os esmaltes mágicos das princesas Disney. Esses aqui, que mudam de cor com o sol. Eu vou lá fora mostrar para vocês como funcionam. E agora ao sol, vocês podem observar a transformação dos esmaltes mágicos das princesas Disney. O verde com glitter agora é roxo com glitter. O lilás agora é violeta. O verde claro agora é roxo. E o amarelo agora é rosa. Super mágico! E apesar desses esmaltes serem lindos, eu estou com vontade de colocar pérolas nas unhas. E para isso, eu vou usar esse kit também das princesas Disney. Me acompanhem! Me acompanhem! Ele vem com esmalte da Ariel, que de verde fica roxo ao sol. E ele vem com esmalte da Rapunzel, que de lilás fica roxo ao sol. Mas o que eu quero mesmo são as mini pérolas, que vem nas cores verde, rosa claro, rosa choque e roxo. E podemos aplicar as mini pérolas em todas as unhas para aplicar a pá. Olá, galerinha! Olá, amiguinhas! Olá, princesas! Hoje nós vamos montar uma decoração de mão e unhas super divertida e colorida com a Amigami e com as mini pérolas que vem no conjunto de esmaltes mágicos das princesas Disney. E vamos comemorar o sucesso da decoração com o Kinder Ovo, Edição Sereias e com o Kinder Joy. Eu adoro cores e estou super curiosa para entender como tudo funciona. Eu sempre sonhei em customizar o meu próprio anel. O Christopher vai adorar tanta cor e criatividade. Bem, galerinha, podemos então começar montando o nosso Amigami. Esse Amigami é um anelzinho de tartaruga, que em breve iremos customizá-lo. E ele vem com a tartaruga de plástico, 4 papéis decorativos, 15 adesivos reutilizáveis, o enfeite de anel e a tampa. Podemos abrir e começar a montar. Rap 2, inscreva-se para muita diversão! Aqui é a tartaruguinha, a tampa e o anel. E aqui os adesivos, o manual de instruções que ensina como montar o nosso Amigami. E os 4 papéis decorativos. E mãos à obra! Primeiro montamos a tartaruga. Podemos fechar o anel. E aqui está a nossa decoração. Agora podemos usar os adesivos para decorar, como quisermos. Eu gosto dos olhos de estrela. Das flores. E o ursinho pode acompanhá-la também. Podemos colocar uma boca. Anteninhas. E uma estrela. E olha como ficou fofa a nossa tartaruga Amigami. Essa tartaruga vai ser sucesso total no fundo do mar. O príncipe encantado adora animais. E vai adorar este anel tartaruga customizado.